Vem, larga o sol aqui, olha. Tá do outro lado. Olha que lindo. Vamos ver, olha aqui, tem espinho, Ana Júlia, Moura, olha lá. Já viu? Feijão. Parece um peixe feijão. Qual a importância de trazer as crianças para cá para a feira? Eu acho que é uma grande experiência para elas, né? Porque elas, como são muito criativas, esse lado lúdico, tudo é mágico para elas. Então, eu acho que isso é uma importância, essa aula-passeio, que eles possam usufruir disso. Não é? Parabéns, obrigada. Quisinho? Touru a도e Na xoxa